No caso de hoje, eu vou contar a história da Paige Burgfield, uma mãe solteira de três crianças que estava batalhando e fazendo malabarismo em vários bicos diferentes para sustentar a sua família. No verão de 2007, com 34 anos, ela desapareceu, e nessas buscas por ela foi revelado que ela estava vivendo uma vida dupla secreta. Oi pessoal, eu sou a Ana, espero que vocês estejam gostando do meu conteúdo. Se vocês estiverem curtindo, por favor, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com os amigos, isso é muito importante e ajuda muito agora que estou começando o canal. Me sigam também lá no Instagram, lá eu posto um pouquinho mais do meu dia a dia, da minha vida. Então, sem mais enrolação, deixa eu contar logo essa história para vocês. Paige nasceu em 27 de abril de 1973. Ela tinha um grande sonho desde criança, que era ser mãe. Ela sempre teve esse instinto maternal e todos sabiam que ela seria uma ótima mãe. Isso sempre esteve muito claro para ela. No ensino médio, ela conheceu o Ron Bagler. Eles se apaixonaram logo de cara e começaram a namorar. Ela conseguiu uma bolsa de estudos para cursar enfermagem na Universidade da Flórida, e o Ron foi junto com ela. Eles continuaram namorando na faculdade. Em 1995, eles decidiram se casar. No entanto, apesar de serem muito apaixonados, os sonhos não caminhavam na mesma direção. A Paige, como eu já tinha dito, queria ter filhos, e o Ron não se sentia pronto para isso. Então, em 1997, eles decidiram terminar o relacionamento. Foi um divórcio super amigável. Eles se respeitavam muito, mas é que o Ron não tinha esse instinto paternal como ela tinha. Ele não se sentia pronto para ser pai. E aí, já solteira, ela foi trabalhar num clube de strippers e conheceu o Rob Dixon. Ele era um cara perfeito para ela. Queria formar uma família, era bem de vida, ou seja, tinha bastante dinheiro. Era uma pessoa muito caridosa, que gostava de ajudar. E ela já, de cara, gostou muito dele. Em 1998, eles se casaram e se mudaram para Grand Dukton, uma cidade pequena no Colorado. Lá, eles eram muito bem vistos, afinal, o Rob tinha bastante dinheiro. Eles se mudaram para uma casa bem bonita. A hipoteca dessa casa custava 6 mil dólares. Era uma hipoteca bem cara para os padrões da cidade. E eles tinham diversos carrões, inclusive uma Lamborghini. O Rob ajudava muito a população da cidade. Ele, inclusive, pagava o aluguel de equipamentos para socorristas usarem nos atendimentos emergenciais. Em 2001, eles começaram a aumentar a família e, em apenas 3 anos, eles já tinham tido 3 filhos. Eles estavam super felizes, era o sonho da vida dela. Ela simplesmente amava ser mãe. Em um determinado momento, os negócios do Rob começaram a desmoronar. Ele perdeu milhões de dólares que ele tinha investido. Isso colocou uma pressão gigantesca no relacionamento deles. Eles tiveram que se virar nos 30 para pagar essa hipoteca e as diversas outras contas da família. A Paige tinha voltado a trabalhar. Em 2004, ela fez uma ligação para a polícia dizendo que o seu marido estava ameaçando. Que se ela saísse para trabalhar, quando ela voltasse, os filhos dela estariam mortos. A polícia foi até a casa e o Rob alegou que eles haviam resolvido o problema e não estavam mais brigando. Não havia razões para a polícia continuar lá. Ele afirma, inclusive, que nunca falou isso, nunca ameaçou os filhos. E que a Paige só tinha feito isso para armar alguma coisa contra ele. Um ano depois, em 2005, a Paige ligou novamente para a emergência. E dessa vez, ela disse que o Rob tinha batido nela, enquanto ela segurava o seu filho mais novo no colo. Nessa época, a Paige estava trabalhando como acompanhante e fazendo algum tipo de trabalho sexual. E isso estava realmente irritando o Rob. Ela afirma que ele encontrou um conjunto de lingeries em seu carro e surtou com ela. A Paige falou que ela não tinha escolha. Eles precisavam de dinheiro, estavam com dificuldades financeiras. Então, ela fez o que ela tinha que fazer para manter o dinheiro entrando na família. Para manter os carros pagos e a hipoteca paga. O Rob disse que ele sempre apoiou muito o trabalho dela e nunca a julgou. Então, não sabemos por que ele surtou dessa vez. Com essa denúncia, ele foi preso por violência doméstica, contravenção, abuso infantil e agressão de terceiro grau. Ele se declarou culpado e teve que fazer alguns cursos de controle de raiva ordenados pelo tribunal. E assim, suas acusações foram retiradas. Mas até hoje, o Rob afirma que ele nunca colocou a mão na Paige. O advogado de defesa falou que ele acreditava que a Paige estivesse fazendo essas acusações. Porque num futuro divórcio, caso eles tivessem que lutar pela custódia das crianças, ele já teria um histórico de cara mau. Então, ela poderia ficar com a guarda 100% para ela. Porque ela era louca por essas crianças, apaixonada pelas crianças. E, com toda certeza, ela não gostaria de dividir a guarda com ele. Nesse meio tempo, as finanças do Rob ficaram muito ruins. E ele teve que pedir falência. E isso realmente prejudicou a sua reputação. Grand Jukitl é uma cidade super pequena. E quando ele chegou lá pela primeira vez, ele era conhecido como um homem muito rico, muito inteligente. E fez muito sucesso. Mas, com o passar do tempo, a sua reputação estava muito ruim. Lembra que eu falei que ele agugava equipamentos para socorristas e tal? Então, por falta de pagamento, começaram a retirar esses equipamentos em nome do Rob. Então, vocês imaginam, né? Numa cidade super pequena, ficou uma situação muito vergonhosa para ele. Então, em 2006, ele e a Paige decidem se divorciar. O Rob saiu de Grand Jukitl e se mudou para a costa leste. E a Paige ficou sozinha com as três crianças. Portanto, a Paige se viu nessa situação, mãe solteira, com três crianças para sustentar. Nessa época, o Rob não ajudava financeiramente, afinal, ele tinha acabado de falir. E ela teve que se virar. A Paige queria ter tempo com os filhos, queria poder trabalhar perto das crianças. Então, ela era muito empreendedora, né? Ela teve que ser muito criativa nessa época. Então, ela abriu uma empresa de aula de dança para crianças. Ela gostava muito de trabalhar com crianças, né? Estar perto de crianças. Ela também vendia produtos em uma empresa de marketing multinível, chamava The Pumpered Chef. É tipo uma Avon, sabe, catálogo, né? Só que eram coisas de cozinha, produtos de cozinha, panelas, potes, enfim, essas coisas. E ela se deu muito bem nessa empresa. Ela era muito comunicativa. Ela adorava fazer reuniões nas casas com outras mães, né? Fazer encontros para mostrar os produtos. E ela se deu muito bem nesse ramo de vendas. Ela, inclusive, ganhou uma viagem para o Caribe como recompensa, né? Do sucesso das vendas que ela tinha tido. Ela também tinha uma empresa de sling para bebês. Para quem não sabe, são aqueles carregadores de pano que a gente amarra o bebê para ficar pertinho da mãe ou do pai. Uma amiga conta que ela devia estar trabalhando em quatro ou cinco empregos diferentes nessa época para conseguir sustentar as crianças. A maioria dos empregos dela, dos trabalhos dela, era dessa maneira, em casa, né? Em home office, perto das crianças. Em 2007, um ano depois do divórcio, a Paige estava super feliz. Porque ela tinha começado a conversar novamente com o Ron, o seu primeiro ex-marido. Segundo o pai da Paige, o Ron era o amor da vida dela. No dia 28 de junho de 2007, uma quinta-feira, a Paige combinou de se encontrar com o Ron na cidade de Eagle, que ficava no meio do caminho, entre Grand Junction e Denver, que era onde o Ron morava. O ponto de encontro tinha uma distância de aproximadamente quatro horas da cidade dela. Ela deixou os filhos dela com a babá, que morava na casa junto com ela, e avisou que ela voltaria mais tarde naquele dia. E ela passou um dia super agradável com o Ron. Eles fizeram um piquenique, conversaram bastante. E no final do dia, ela disse que precisava ir embora. A Paige falou com o Ron no telefone, ela disse que estava chegando na cidade, inclusive foi comprovado depois, pela uma torre de celular, que ela estava a apenas três quilômetros da sua casa. Ela disse que mais tarde, ela ligaria novamente pra ele pra eles conversarem. Já era tarde da noite, e as crianças e a babá estavam preocupados, porque a Paige não tinha chegado em casa. A babá pensou que ela pudesse ter tido algum imprevisto, porque ela sempre voltava nos horários combinados. Inclusive, que fique muito claro aqui que a Paige era uma mãe maravilhosa, que estava sempre perto dos filhos, sempre participando de toda a vida deles, e em todas as reuniões escolares. Ela estava muito presente, afinal o sonho da vida dela era ser mãe. Então, independente do que ela fazia pra sustentar a família, eles eram o mais importante pra ela. O Ron começou a ficar preocupado, porque ela disse que ligaria pra ele mais tarde, e ela não ligou. Então ele começou a ligar constantemente no celular dela, que dava sempre como desligado. E ele achou muito suspeito logo de cara. E você sabe, uma mãe nunca deixa o seu celular desligado, principalmente quando ela tá longe dos filhos. Então, ele já achou muito suspeito, porque ela sempre estava disponível ali pra atender os filhos onde quer que fosse. Tudo isso aconteceu na quinta-feira. Sexta-feira, nada da Paige. Sábado, nenhuma notícia. O Ron já estava extremamente preocupado, ele já tinha ligado muitas vezes pra ela, então ele decidiu ligar no telefone residencial da casa. Foi quando a Jess, a filha mais velha da Paige, que na época tinha 8 anos, atendeu o telefone e disse que a sua mãe nunca tinha voltado, desde quinta-feira ela não tinha aparecido em casa. No sábado mesmo, a Babá e a Jess foram até a delegacia pra relatar o desaparecimento da Paige. No mesmo dia, o departamento do xerife do condado de Manson ligou para o Frank Bergfield, que é o pai da Paige, pra avisar que ela estava desaparecida. E nesse momento, sem hesitar, o pai da Paige disse que com certeza isso tinha sido um crime, porque ela jamais deixaria os seus filhos. Logo depois que o Ron conversou com a filha da Paige, ele decidiu ligar imediatamente pra polícia. E essa parte é muito importante, ele passou uma informação pra polícia que foi crucial nas investigações do desaparecimento dela. Ele contou que ela estava trabalhando como acompanhante, a família não sabia, eles só sabiam que ela já tinha trabalhado como stripper em algum momento da sua vida, mas era como se isso tivesse ficado no passado. E o Ron contou que depois que eles se encontraram lá na quinta-feira, ela disse que ia sair com o cliente. E essa informação foi muito relevante pra polícia, porque essa indústria pode ser muito perigosa. No dia 1º de julho de 2007, três dias depois do desaparecimento da Paige, uma pessoa ligou pra polícia pra relatar um carro que estava pegando fogo. Os investigadores fizeram uma descoberta chocante. Era o carro da Paige, um Ford Focus vermelho, e estava totalmente queimado. O promotor do condado disse que estava muito claro que havia sido um incêndio criminoso, porque não havia mais nada ao redor que foi queimado. Era apenas o carro em si. Estava estacionado em um local com o qual a Paige não tinha nenhuma associação. O sargento do departamento do xerife do condado de mesa, Wayne Wheeler, disse que um incêndio criminoso costuma ser uma forma de destruir evidências, incluindo fibras, cabelos, DNA e impressões digitais. E também, a polícia disse que o banco dianteiro do motorista do carro da Paige foi empurrado totalmente pra trás, indicando que alguém muito alto estava ao volante. A Paige tinha apenas 1,60m de altura e não seria capaz de alcançar os pedais àquela distância. Nesse momento, os investigadores e mais 150 voluntários estavam fazendo uma grande busca pela Paige. A família e os amigos ainda acreditavam que ela estava viva. Tinham também diversos helicópteros vasculhando a área. O irmão dela, Craig Bergfeld, que é um cirurgião plástico, imediatamente saiu de Seattle com sua esposa e foi pra casa da Paige pra cuidar das crianças e ajudar a encontrá-la. À medida que aumentava a pressão pra encontrá-la, os olhos dos investigadores se voltaram para o segundo ex-marido da Paige, o Rob Dixon. Eles tiveram um relacionamento conturbado, como eu já havia mencionado antes. No entanto, ele havia se mudado pra Filadélfia naquela época e, rapidamente, eles conseguiram provar que ele estava na cidade dele quando ela desapareceu. E assim que soube da ex-esposa, ele foi imediatamente para o Colorado para ficar com seus filhos. Segundo a mãe da Paige, a Suzane, o Rob ficou arrasado quando soube, pois ele ainda amava Paige e, sem dúvidas, ele amava seus filhos também. Então, logo, o Rob Dixon foi inocentado de qualquer envolvimento no desaparecimento da Paige. As autoridades, então, voltaram a atenção para o primeiro ex-marido da Paige, o Ron Begler. Afinal, ele foi a última pessoa que conversou com a Paige naquele dia. Os dados da torre de telefonia celular também provaram que a localização dele, no momento do desaparecimento dela, era perto de Denver, a horas de distância de Grand Junction. Ou seja, logo de cara, os investigadores também descartaram o Ron como suspeito. Vários dias depois que o carro da Paige foi descoberto, o motorista parou em uma estrada da região para trocar um pneu furado e acabou encontrando um talão de cheque da Paige, cartão de saúde, cartão de seguro e alguns outros itens. Ele disse que a forma que os objetos estavam jogados no chão parecia que tinham sido rasgados um a um e jogados como se fosse uma trilha, como se alguém estivesse deixando pistas. Segundo o ex-marido Rob, essa vida secreta da Paige foi o motivo do término do relacionamento deles. Segundo consta, ela abriu sua própria empresa de acompanhantes em 2005, um negócio que ela chamou de Models Inc. Ela tinha quatro empresas funcionando ao mesmo tempo e uma delas era essa empresa de acompanhantes. Ela usava o nome Carrie e cobrava de mil a dois mil e quinhentos dólares por trabalho. Ela oferecia serviços em domicílio ou em um escritório que ela tinha alugado. Segundo o proprietário desse escritório, ela falou que tinha alugado para fazer acupuntura, mas ele sabia que não parecia isso, que não era nada disso. Logo, os investigadores descobriram que a Paige tinha um telefone celular separado que ela usava para falar com esses clientes. Então, a polícia começou a investigar todos os clientes que ela tinha conversado naquela noite. Eles tinham sete suspeitos. Logo, um a um começou a ser descartado, exceto Lister Ralph Jones, um mecânico de trailer de 55 anos. Ele tentou marcar um encontro com a Paige no dia anterior que ela desapareceu. Ele tinha um passado criminoso que incluía agressão sexual e sequestro. Segundo sua colega de trabalho, uma massagista da empresa de acompanhantes, a Paige já havia se encontrado com ele e não se sentiu confortável, pois ela o conhecia ali da cidade. E essa mesma massagista disse que foi atender ele no lugar da Paige e achou ele muito estúpido e ficou com medo. Jones trabalhava na Bob Scott, em Grand Juction, como mecânico. A loja ficava na diagonal da rua onde o carro da Paige foi encontrado em chamas. Os investigadores também notaram que o Jones era alto. Ele tinha 1,80m de altura. O suficiente para ter empurrado o banco do motorista para trás no carro da Paige antes dele pegar fogo. O Mike Singer, proprietário dos trailers, Bob Scott, disse que o Jones era um funcionário bom e simpático, honesto e que trabalhava duro. E os clientes gostavam dele. No dia 5 de julho de 2007, ele foi interrogado durante duas horas e meia pelos investigadores e ele cooperou com tudo. Ele deixou que os policiais coletassem as suas impressões digitais, o seu DNA e também entregou as chaves da sua caminhonete, que era uma picape Dodge branca. Ele negou saber onde a Paige estava e também negou saber o que tinha acontecido com ela. Antes da Paige desaparecer, os policiais viram que ela recebeu 5 ligações de um homem misterioso. Essas ligações foram feitas de um trackphone descartável. Aqueles celulares descartáveis que a gente costuma ver nos Estados Unidos. No entanto, o Jones negou ter qualquer tipo de telefone descartável, né? Porém, nas buscas feitas no trabalho dele, na casa dele, os policiais encontraram algumas coisas suspeitas. Eles encontraram um sutiã, algumas perucas masculinas e uma lata de gasolina. Não seria estranho um mecânico ter uma lata de gasolina na sua casa, afinal, ele também atendia alguns clientes aos finais de semana. Eles encontraram também camisinhas, Viagra e numa lata de lixo, uma caixa do trackphone, o telefone descartável. Usando essa embalagem, eles conseguiram ver que esse telefone tinha sido comprado no Walmart, lá no centro da cidade. E eles foram até esse supermercado e pediram as gravações. E através das gravações, eles viram que foi o Lister Jones que comprou esse celular. Contudo, mesmo com as imagens, ele negou que era ele ali comprando esse telefone. Os investigadores enviaram, então, cães farejadores para revistar o carro queimado. E eles detectaram não apenas o cheiro do Jones, mas também que havia um cadáver no banco de trás. Mas, sem ser possível localizar o corpo, o caso permaneceu circunstancial. E as autoridades disseram que estavam relutando sem acusar Jones, porque não tinha mais provas. Nem mesmo o corpo. Depois de cinco longos anos, os restos mortais de Paige foram encontrados. Em março de 2012, uma caminhonete que estava ali se aventurando perto de uma estrada, perto de onde tinha sido encontrado aqueles primeiros pertences dela, deu de cara com o corpo. Através da arcada dentária, foi possível provar que era o corpo de Paige. Ele estava ali entre rochas e ervas daninhas e arbustos. Era uma região bem deserta ali. Pela perícia, ela tinha a mandíbula quebrada e tinha sido encontrada fita adesiva no corpo. Então, a polícia supôs que ela tinha sido amarrada e levada até essa área. E que também aqueles objetos jogados pela janela do carro deviam ter sido jogados por ela mesma, como uma pista para ser encontrada. Jones foi preso em novembro de 2014 e foi acusado de homicídio em primeiro grau, homicídio em segundo grau e sequestro em relação à morte da Paige. Seu julgamento começou em julho de 2016, nove anos após o desaparecimento dela. Durante o julgamento, os promotores expuseram o motivo pelo qual Jones teria feito isso com a Paige. É que ele tinha esse histórico de querer controlar as mulheres e que ele ficou muito bravo por não poder usufruir dos serviços da Paige, né? Já que ela tinha ficado com medo dele na primeira vez e também não queria mais encontrá-lo por conhecê-lo ali da cidade. A filha da Paige, a Jazz Dixon, então com 17 anos, testemunhou no julgamento lembrando que ela tinha apenas 8 anos quando a sua mãe não voltou para casa. A ex-mulher de Jones, Lisa Nancy, serviu como a principal testemunha da acusação, testemunhando que no final da década de 90, o Jones a sequestrou sobre a mira de uma arma e ameaçou matá-la. A defesa alegou que o Jones era o homem errado e apontou as suspeitas para uma lista de outros clientes da Paige. O Jones não depôs pessoalmente, mas o júri ouviu um telefonema desconcertante. Um dia depois de passar por interrogatório com os investigadores. Nessa ligação, a polícia informou que havia terminado o processamento dos seus carros e que eles seriam devolvidos para ele. A conversa é muito estranha, gente. Parece assim, o policial relata que parecia que ele estava bêbado, né, o Jones. Eles coletaram os carros dele para fazer algumas investigações, fazer a perícia e aí eles ligaram avisando que os carros já estavam liberados e que ele podia ir buscá-los. E o Jones começou a fazer alguns questionamentos para o policial. Ele falou assim, você está me perguntando onde eu enterrei o corpo? O policial que estava ali falando com ele no telefone falou, o quê? Do que você está falando? Ele falou, é, você me perguntou onde eu enterrei o corpo? E aí nisso ele liga. A ligação é interrompida. A polícia não tinha falado nada para ele de corpo. Essa ligação aconteceu algumas semanas depois do desaparecimento dela. E o corpo só foi ser encontrado cinco anos depois. Então ficou tudo muito estranho, né? Ele era o principal suspeito mesmo. Mas por falta de provas, ele não havia sido indiciado antes. No julgamento, a Eliane Jones, que é a esposa do Mr. Jones, testemunhou que estava arrasada porque o seu marido tinha pago algumas prostitutas, mas continuou casada com ele por conta da sua fé cristã. Ela não foi capaz de dar um álibi ao marido durante as horas cruciais que a Paige desapareceu ou quando o carro dela pegou fogo. A Eliane Jones também identificou o seu marido no vídeo da câmera de segurança do Walmart onde ele foi visto comprando o trackfone, que ele negou ter comprado. Após 22 dias de depoimentos exaustivos e argumentos finais, o júri não conseguiu chegar a um veredito e a anulação do julgamento foi declarada em 9 de setembro de 2016. Os promotores rapidamente tomaram a decisão de julgar novamente o caso. Eles estavam convencidos que as provas tinham que ser apresentadas de maneira diferente e de forma mais concisa. O segundo julgamento do Lister Jones começou em 21 de novembro de 2016, apenas 10 semanas após o primeiro julgamento e 9 anos após o desaparecimento da Paige. Então eles procuraram evidências de que o Jones estava tentando entrar em contato anteriormente com ela. Eles procuraram evidências de que ele esteve no local de trabalho dela naquela mesma semana. Eles deixaram um pouquinho de lado as evidências que eles tinham. Vocês lembram que ela tinha desaparecido numa quinta-feira, né? E eles tinham pegado as ligações de quarta e quinta-feira no telefone dela. Eles decidiram buscar as evidências da semana ali anterior. Então eles viram que na segunda-feira, através das câmeras de segurança, um carro tinha ficado circulando ali naquele escritório que ela tinha alugado. E esse carro era, de ninguém mais, ninguém menos, a Elaine Jones, a esposa do Lister Jones. Era um Chevy Impala Branco que ficava circulando no estacionamento, passando até mesmo pelo Ford Fox da Paige. Embora não houvesse sinais da caminhonete branca do Jones no vídeo, esse carro era da esposa do Jones e ela estava fora da cidade nesse dia. Os argumentos finais do novo julgamento do Lister Jones terminaram pouco antes do Natal de 2016. O júri entrou em quatro longos dias de deliberação, após os quais retornou com o veredicto de culpado em todas as acusações. Lister Jones foi considerado culpado de homicídio de primeiro grau e sequestro. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem direito de liberdade condicional. Jones continua na prisão, porém ele está recorrendo novamente à sua condenação, com base no argumento de que não havia provas físicas que o ligassem ao crime. Ele está pedindo que a sua sentença de sequestro seja anulada e que a condenação por sequestro seja mesclada com a condenação por homicídio doloso. Esse foi o caso de hoje, agradeço muito por assistirem até aqui, deixem aí nos comentários a opinião de vocês e até a próxima!